Salve, salve galera, beleza? Mais um vídeo aqui para o canal do JokerBR e seguindo a minha linha de análise, falando um pouquinho sobre os jogos e esse tipo de coisa. Hoje em específico eu vim falar do jogo Alien Isolation, ele na Steam hoje está custando R$ 90,00 e foi lançado no dia 6 de outubro de 2014, eu o comprei em uma promoção que todos os jogos da SEGA na Steam estavam mais em conta, eu não sei quanto eu paguei nele se foi R$ 30,00, não sei, foi isso ou foi menos até, eu não lembro, só que eu sei que ele está custando R$ 90,00, seco, sem promoção, sem nada. E por que eu vim gravar desde essa primeira tela galera? Eu comprei o jogo e não joguei ainda velho, não sei, sou retardado? Pode ser, então aqui vai ser as primeiras impressões, mas vale a pena. Eu pesquisei um pouco sobre o jogo, Alien Isolation, vamos jogar normal aqui, iniciar. Vamos lá, vamos lá do médio, só para a gente ver o que está acontecendo. Fique quase invisível. Ah, tem que ser assim então, né? Está quase invisível. Vamos lá então, vamos lá. Então galera, é a primeira vez que eu estou entrando no jogo. Eu pesquisei um pouco e o jogo é baseado no primeiro filme do Alien. Só que nesse jogo a protagonista principal é a Amanda, é a filha daquela mulher lá, daquela doidinha do filme, como que é o nome dela? Bom, eu vou deixar aqui escrito na tela, porque eu também não lembro de cabeça. Eu não lembro se o Alien 1 e o oitavo passageiro é o mesmo, mas é foda, esses filmes eu não lembro. Relatório final da nave comercial Nostromo. Então vamos deixar o filminho aí, mas eu volto. A carga e a nave foram destruídas. Devo chegar à fronteira em aproximadamente seis semanas. Com um pouco de sorte, a rede vai me captar. Aqui é Ripley. A última sobrevivente da Nostromo. Desligando. O louco da hora, hein? Galera, eu estou entrando pela primeira vez no jogo também. Não sei como é que é a pegada. Ripley! Eu sou o Samuels. Trabalho para a companhia. O jogo está tudo traduzido. É sobre sua mãe. Talvez a tenhamos encontrado, Amanda. Uma nave comercial, a Anesidora, recuperou o que acreditamos ser, a caixa preta da Nostromo. Onde? Zeta Ridículo. O que contém nela? Não sabemos. A caixa preta foi levada à estação Sebastopol. Bem, o material é de nossa propriedade, então a companhia quer que seja coletado o mais rápido possível. A Sebastopol é um depósito de suprimentos da região. É uma instalação portuária administrada... Eu sei o que é. O transporte já foi providenciado. Há uma nave de correio chamada Torrens indo para lá em dois dias. Nós vamos viajar para a estação. Nós? Eu e minha outra executiva. E você, se estiver disposta. Olha, Ripley. Quando esse trabalho chegou à minha mesa, eu li a história do caso. Eu sei porque você está trabalhando na região em que ela desapareceu. Você ainda está procurando, não é? Recebi autorização para oferecer a você um lugar na Torrens caso queira vir junto. Talvez, sua busca possa chegar ao fim. Eu sei já para você. Meu, meu, meu. E aí galera, acho que agora começou a pegada Vamos ver aqui Explore Astor São meus comandos, né Aqui eu posso olhar Aqui eu agacho Eu levanto Vista-se Cara, o bom é que o jogo é totalmente traduzido, né galera Então você tem uma noção do que pode fazer Você não fica perdido E eu tava pesquisando um pouco sobre o jogo, galera Que o jogo baseia-se No primeiro filme do Alien Igual eu havia falado E os Aliens aqui no jogo, galera Eles guardam informações Sobre você Então vamos supor Se você Costuma se Se esconder Dentro de Sei lá, dentro do Aqueles armários que tem aqui no jogo Que eu já vi O pessoal jogando O Alien Ele acaba por um tempo Guardando todas as suas ações Então ele sabe que você vai correr pra lá Então se no caso der alguma merda Você correr de novo pro armário Ele vai saber Ele vai saber a sua ação E vai direto no armário Então o Alien aqui no jogo Ele guarda as ações que você faz Não sei se eu tenho que me trocar aqui dentro A imagem do jogo é boa Não é ruim E galera Esse jogo que eu queria falar pra vocês É o seguinte Não é aquele estilo de jogo Que você sai regaçando tudo Matando E o sangue escorrendo E a porra toda Tá ligado? Esse jogo aqui é voltado Mais pro stealth Você vai ter que Mais fugir do Alien Do que tentar trombar de frente Com ele Tá ligado? Então as vezes é um gênero Que as vezes a galera não gosta A pessoa as vezes quer sair matando Quer sair Estrubuchando todo mundo E apunhalando criança Sabe? E esse jogo não é assim Não é assim Eu vi Eu sei que o jogo é bem escuro Bem no stealth Você tem que ir muito escondido no jogo Você não pode ficar dando sopa Você tem que usar a cabeça Você não pode ficar aí Boiando Parece que a história do jogo É boa também Parece que a história do jogo é boa também A Nostromo Sim Classe M Um movimento mais novo Passou as especificações parecidas Trabalhei com a engenharia E a descomunação Claro A Vila que a levantou? Ela não é uma viajante Não a vi Vou ver com a missão Você deveria se trocar A Verne logo vai te chamar Eu tô de calcinha aqui no negócio Eu sou um filho da puta Como é que eu me troco nessa porra? Porra Que da hora Eu queria saber como é que eu me troco Porra 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 Aqui tem Vista-se Agora que eu achei Filha da puta Será que tem como marcar algum ponto? Rapaz Vista-se era lá pra puta que pariu E eu nem vi Deixa eu ver Eu não fui no mapa antes Né? Cabaço Onde que é o visto? Assim mesmo? Aqui Tô dando pelado aqui no bagulho Véio O nego vai achar que eu sou pervertido Quem tá assistindo Agora sim Agora sim né Pô Eu tenho um terminal O que eu posso ver aqui Eu vi a data do jogo É galera Também não sei Tô jogando pela primeira vez aqui E eu não vou deixar o vídeo muito comprido galera Porque Pra eu trazer mais dessa série Vocês vão ter que deixar o gostei Comentar Falar Pô Joker Esse jogo é da hora mesmo Traz mais E se possível galera Se vocês gostarem do jogo mesmo Assim Quiserem que eu trago Faça uma série do jogo É Eu ia falar pra vocês Deixarem o like E o comentário E além disso É Eu ia falar pra vocês Que se for necessário Eu faço um facecam Facecam Com esse jogo Porque eu sei que esse jogo assusta Cara Eu vou tomar susto nessa porra Porque eu já vi vídeos na internet Mano Esse alien é muito cabuloso Cara Não tem como você Lutar contra o alien Nesse jogo Praticamente Você tem que ir muito no stealth E se você bater de frente com ele Vamos supor Jogar fogo nele Jogar alguma coisa É pior pra você Ele fica com mais raiva ainda Foram Algumas coisas que eu pesquisei Ripley certamente não é bom E também tenho dúvidas Se ainda é dia Desculpe Estou um lixo Não sei como vocês conseguem Beber muito regularmente Você se acostou Não faço longas caminhadas Na frequência O que foi o negócio aqui galera Tá tudo certo Desculpa Mas eu nem vi o negócio do vídeo Se tá tudo certo Bom Acho que tá tudo certo Desculpa aí galera Vamos voltar para os outros A maioria dos exercícios jurídicos Não vai além da máquina de cartão Tô surpresa que o Leandro Dioprani tenha mandado O departamento jurídico A perda da Nostromo de sua carga Custou muito dinheiro à empresa É importante a gente descobrir o que aconteceu Se puder encerrar o caso Com relatório de acidente conclusivo Vou ficar bem com meus superiores Desculpe Isso é tão sensível Sei que sua mãe está desaparecida Há 15 anos E você... Tudo bem Nós duas vamos conseguir O que queremos Né? Ah E você viu o Samuels Ele deve estar acordado Há horas Qual é o conteúdo E qual é o meu próximo objetivo Vá até a ponte Para receber as instruções Todos os funcionários Para a ponte Se aproximando Parece que chegou a hora Cara, bem bonita a imagem do jogo Bom, com certeza vai dar bosta aqui, né? Espero que tenham tido uma viagem tranquila Por favor Eu tenho que estar bem Para um médico paciente Ela era só sucada Quando a comprei E levou alguns anos E muitos contratos Para reformá-la Ela se paga agora Você disse que estamos chegando A estação de Sebastopol Vamos acoplar? Acredito que o seu contato Seja o delegado federal Wade, certo? Vou chamar Sebastopol E providenciar o pouso com ele Bom, vamos fazer isso Não se preocupe, senhora Taylor Rotina Dentro e fora Connor, como estamos? E essa MG carregado e calibrado Retorno, vetor de aproximação fechado Prepare a comunicação para a 8 de 08 Canal aberto, capitã Alguém tem os documentos informativos deles? Veja a aproximação nos monitores Pegar os documentos Conseguimos vê-la? Mude para os monitores Estação Sebastopol Temos danos? Parece danificada Digite 74 Angulação fechada Parece que a Bahia da Dock está destruída Não posso levar a Torrens até lá Aqui é a nave comercial Torrens Vinda de St. Clair Registro MSV 7760 Chamando o controle de tráfico de Sebastopol Estamos com três passageiros em um contrato da Willand e Uteni Vocês estão com a caixa preta da Nostromo Solicitamos permissão para transferir os passageiros para a bordo Câmbio Vai dar merda Vai dar merda Parece que a comunicação está danificada Coloquei um radiotransmissor no traje de Samuels para manter contato Posso manter a Torrens em posição por 24 horas Contrataremos antes disso Boa viagem Prepara-se Não tem nada no meu contrato sobre caminhadas no espaço É a única condição E é totalmente seguro Se você sabe o que eu mando Desprecisa Droga Estou odiando isso Me acompanhe Daylor Você também Sauros Afirma aqui Que dia a pessoa não desce daqui Meu Deus Ripley Você está indo bem Que susto mano Você é louco Que susto mano Você é louco Tem que ser preso E tem ai 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 Nossa, agora até eu fiquei curioso pra saber o que vai acontecer É que ali em cima, galera, é salvamento automático ali na direita Galera, agora que eu lembrei, além dos aliens, eu acho que tem pessoas também que eu posso enfrentar E tem um tipo de robô, teve alguns robôs que se transformaram do bem e outros do mal Se eu não me engano, eu vi isso na internet antes Caralha, velho, que da hora, o cara é muito bolado, muito da hora esse jogo, moleque Encontre ajuda, trocar-se Vamos lá, vamos tirar essa roupa, né É, galera, eu vou jogar só mais um pouquinho pra deixar vocês na vontade Galera, eu fiquei tudo escuro Bolado Eu acho que eu vou me cagar se eu for o resto Não sei o que que é isso, pra que que serve Eu comecei a jogar hoje Qual que é o símbolo que eu vejo? Vou colocar o seguro e o negocinho lá Eu vejo o símbolo do ponto de corte e ponto excesso de segurança Quando eu faço isso Mas eu não sei como que eu Como que eu vejo isso Como que eu leio Bom É, galera, o Joquete deve ser tenso, ó, pelo barulho Filho da puta Mano, o Joquete tá me deixando tenso Caralho, a estabilidade de segurança é comprometida Prossiga o ponto de controle federal mais próximo e aguarde o rearmamento dos palestrantes Caralho, velho Se eu ver um alho eu vou me cagar nessa porra Galera, o som do jogo É o que eu deixei bem baixo pra eu gravar Assim, não tão alto Tá um pouco alto, mas não tá absurdamente alto Mas o som do jogo, ele te deixa muito tenso Eu tô percebendo isso agora Você fica tenso, cara Não sabendo o que pode acontecer Cara, que cê é louco, velho Nem que é onde eu tô Cadê? Sei lá, eu tô indo pra frente só Vai dar merda O que é isso? Usar terminal O que eu posso ver aqui? Ué, tudo em português, cara Ah, cara, eu não enrolei essa merda aqui, não Eu estou com pressa Estou só apenas gravando as primeiras impressões Mas se vale a pena Então eu não vou ficar lendo Senão eu ficaria lendo, galera Meu pai Galera, eu não tô filmando Mas se eu tivesse filmando Eu tinha dado uns três pulos nesse jogo Caralho, meu irmão Um cachorro latindo bem na hora que eu tô gravando Filha da puta Ui, cara, o barulho do jogo é muito Filha da puta, velho Deixa tenso Tô vendo que eu vou encontrar o capiroto aqui Tô até vendo Galera, esse aqui é a personagem principal Eu sou filha daquela Do primeiro alien Aquela doidinha lá Que eu vou pôr o nome no começo do vídeo Bom, vamos subir aqui Galera, eu vou subindo aqui E eu acho que eu vou deixar por aqui a gameplay Então foi isso Eu quis mostrar um pouquinho do jogo Eu não tinha jogado ainda A primeira vez que eu entrei Cara, o jogo é muito tenso Cara, não sei Mas tá me dando vontade de jogar Porque você fica... O que será que aconteceu? O que... Então a história acaba te envolvendo Peguei um negócio aqui Você é louco? Vou desligar essa porra aí Senão vai chamar os aliens pra cá, rapaz Você é louco? Então galera Vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado Se você quer que eu grave mais Sobre Alien Isolation Deixa nos comentários Deixa aquela curtida Que eu posso fazer facecam Pra você jogando Na noite, tudo fodido Eu com medo do caralho Vocês vão gostar De eu tomar susto, né? Tenho certeza que vocês vão gostar Então Foi mais ou menos isso Pra mim vale muito a pena É um jogo que te chama atenção Cara, me prende Me prendeu a atenção Porque é um jogo legal E eu sei disso Tem que ficar no stealth Meio escondido Quando for trombar com o Alien E tal É um jogo mais pensado Mais estratégico Não é aquela correria Aquela matação Aquela coisa E eu sei que o Alien Te dá medo Ele te assusta Esse filho da puta E se ele vier pra cima de você Não tem jeito, cara Não tem como você enfrentar E bater de frente com ele Então Estou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E na minha avaliação Vale muito a pena Vale muito a pena O jogo muito bem feito, cara Bom Vou acessar aqui Só pra ver o que vai acontecer Se tem alguma coisinha É, o pessoal deixando notas Pra gente ler Mas tudo bem, pessoal Bom Eu vou ficando por aqui Forte abraço pra vocês Vale a pena Muito legal Muito interessante o jogo Nossa Me atraiu muito Me atraiu muito A vontade De continuar jogando Vou salvar aqui Pra ficar daqui pra frente Então foi isso aí, galera Tá salvo Muito obrigado Obrigado pelos 5 mil inscritos Que eu estou atualmente No canal E se você quer mais Desse jogo Você já sabe o que você faz Né, moleque? Dá aquela força aí Que tamo junto Abração e Fui Fui Tchau 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 Tchau